Oi, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer umas comprinhas super rápidas, assim, de uma descoberta que eu fiz no Armarinhos Fernando, tá? Que são produtinhos, tá? Da Miss French, vamos começar com os pincéis, tá? São pincéis pra... Esse aqui, por exemplo, pincéis para lábios, ele tem aqui o cabinho todo com pedrinhas coloridas, muito legais, ó, bonitinha. Eu comprei três, na verdade, porque tava muito baratinho, ó, a cerda é plástica, tá? Mas é bem durinha, dá pra delinear os lápis tranquilos. Aí eu comprei também um pincel arredondado grosso, vou deixar aqui na embalagem, tá? É da Miss French, tô falando atropelado, mas... Olha, bem macio também, esse aqui dá pra esfumar, tá? O côncavo, bonitinho. Depois eu falo o preço pra vocês. E esse é o pincel pra sombra também, pra aplicação de sombra e tal, o cabinho também bonitinho, ó, todo rosado. Olha, que lindo. E as cerdas super macias, então, ó, muito bonitinho. Eu paguei R$3,80, tá aqui, ó, o valor dele, tá? Além dos três pincéis, eu fiz a compra de dois esmaltes também, muito bonitos, até testei o meu nome, tá? Foram esses dois. Vou começar falando desse aqui, que é o metálico Quasar. Olha, muito lindo. Ele é um verde metalizado, meio que furta a cor, muito bonito. Ele puxa pra tons arrocheados, verde, amarelo, e assim vai, dependendo da luz. E esse outro aqui é o metálico Supernova, que é um tom de dourado, tá? Deixa eu testar pra vocês, mostrar pra vocês na unha como que ele vai ficar, depois aplicado. Ó, Supernova vai ficar assim, ó. Ó, na verdade é um brilho só pra quem quer ficar, é, aplicar um esmalte mais discretinho, assim, né, que não apareça muito a cor, mas fica assim, de lança. E esse aqui da metálico Quasar, ele fica um verde, aquele que eu falei pra vocês. Deixa eu passar na minha minha rapidez aqui. É esse clarinho aqui, ó. Tá? Mas, sobre outros esmaltes, ele vai dar aquele efeito bem legalzinho. Além desses produtos aqui, eu comprei duas paletas, tá? É da The Rock Nudes, da Ruby Rose. Não sei se assim que fala. Ruby Rose, tá? Ela tem, é, cores neutras e cintilantes. É muito parecido com a paleta mesmo da Mibeline, que ela é vendida fora do Brasil e espero que venha logo aqui pro Brasil. São 12 cores e um prime que vem. Não vou abrir aqui pra vocês a paleta em cima, porque, ai, acabei rasgando a paleta. Mas ela é pra presente, tá? Ó. Tô bem pigmentadinhas. Acabei estourando a embalagem, mas foi assim, depois a gente dá um jeito. E a Smoke, tá? Que é pra um olho mais neutro, assim. Também tem cores com shimmer, não? É, ou, cintilância, brilho. Sei lá como vocês queiram falar. E cores neutras, tá? Pra quem gosta do olho mais no dizinho. Aí, pra eu usar durante o meu estágio, eu comprei alguns carinhos, tá? De princesas. Foi R$42,90. Tá? Foram esses carinhos aqui, que eu não vou abrir agora. E acho que foram essas... Ah, e um carrinho pra presente. Foi R$14,90 no Armarinhos Fernandos. Tá ok? Então, essas foram minhas comprinhas rápidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau!